Salve galera, passando aqui rápido pra deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site pra conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua! Saudações família, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na sombria e sinistra história de um dos mafiosos mais temidos da Sicília, Giuseppe Greco. Nascido em 1952 na cidade de Sciaculi, Giuseppe Greco rapidamente ascendeu na hierarquia da máfia siciliana. Conhecido por sua ambição implacável e lealdade inabalável, ele se tornou um subchefe temido na cosa nostra. Mas sua história não é apenas sobre poder. É uma narrativa de traições, loucuras e a constante aflição que para sobre aqueles que escolhem a vida da clandestinidade. Greco, com sua infame Kalashnikov, tornou-se um símbolo de temor. Uma lenda obscura que ainda ecoa nas ruas de Palermo. Com uma habilidade consumada, ele eliminava seus rivais, manipulando divisões dentro das famílias mafiosas e explorando inimizades pessoais. Suas ações eram rápidas e implacáveis, deixando um rastro vermelho e medo por onde passava. Prepare-se para descobrir os segredos sombrios da máfia siciliana e a trajetória de um dos seus mais notórios sicários. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nesta jornada pelo submundo. Eu tô deixando o meu pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. Isso é fundamental para que possamos desenvolver o canal cada vez mais. Agora vamos para a história de Giuseppe Greco. Bora pro vídeo? No obscuro reino do submundo organizado, Giuseppe Greco ascendeu com proeminência ao cargo de subchefe dentro da máfia siciliana. Conhecido por sua incansável busca pelo poder e sua lealdade inabalável, Greco traçou um caminho sinistro pelo submundo mafioso. Seu equipamento preferido, a notória Kalashnikov, tornou-se um símbolo de sua natureza implacável, causando calafrios na espinha de seus rivais mais duros. Enquanto os rumores se espalhavam, o legado de Greco permanecia como um lembrete cauteloso dos perigos inescapáveis que acompanham uma vida de delitos. Giuseppe Greco nasceu em 1952, em Chaculi, uma cidade periférica na província de Palermo. Seu pai também era mafioso, apelidado de Scarpa, que significa sapato em italiano. Assim, Giuseppe ganhou o apelido de Scarpuzeda ou sapato pequeno. Conhecido por ser um dos mais temidos dentro da sociedade secreta, ele não era um brutamonte sem cérebro. Ele concluiu seus exames finais escolares em latim e grego com notas entre as mais altas de seu ano. Começou com as quedas aos 16 anos, e antes de cada delito, frequentemente usava um teco de coca. Embora a data exata de sua entrada na máfia seja desconhecida, segundo a testemunha Gaspari Mutolo, Greco I trabalhou como motorista para o chefe de Tulsa, Tomasus Padaro, cujo sobrinho era Giuseppe Luquezzi, que mais tarde se tornaria o amigo mais próximo de Greco e co-conspirador em inúmeras quedas. Após a expulsão de Gaetano Badalamenti em 1978 e a nomeação de Michele Greco como novo chefe da Comissão da Máfia Siciliana, a influência e o poder de Giuseppe Greco cresceram consideravelmente. Ele sentava-se ao lado de Michele na Comissão, que na época controlava toda a região de Chaculi, Kroger, Verda, Gardini e Brancáxio. A família Corleonesi, notadamente Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, que eventualmente governariam a máfia siciliana em uma disputa insana, tinha uma relação estreita com o clã greco. Apesar de seu sobrenome, ele não era parente de Salvatore Greco, nem de Michele Greco. Durante a Segunda Guerra da Máfia, de 1981 até 1983, orquestrada pelos Corleonesi, Giuseppe Greco realizou dezenas de quedas e ficou notório pelo uso de sua Kalashnikov, tornando-se o sicário favorito de Riina. Stefano Bontadi era o chefe da família Santa Maria de Jesus em Palermo e na época emergiu como um dos líderes reconhecidos da máfia siciliana. A Comissão da Máfia Siciliana foi revivida em 1970 e consistia em 10 membros. Durante o novo início, a comissão era liderada por um trio composto por Stefano Bontadi, Gaetano Badalamenti e Luciano Leggio, chefe dos Corleonesi. Porém, posteriormente, o verdadeiro chefe seria Salvatore Riina. Ele representaria oficialmente os Corleonesi. Duraria apenas o suficiente para Leggio obter mais controle sobre a próxima comissão. Em 1974, a comissão completa foi reconstituída sob a liderança de Badalamenti. A comissão tinha o objetivo de resolver disputas e manter a paz, mas Salvatore Riina planejava desimar os clãs de Palermo. No mesmo ano, Leggio foi capturado e preso por ter dado de baixa em Michele Navarra em 1958. Embora Leggio tenha mantido alguma influência na prisão, Salvatore Riina tornou-se o chefe efetivo dos Corleonesi e assumiu o assento de Leggio na comissão. No entanto, Riina estava planejando tomar o controle total. Na noite de 20 de agosto de 1977, contra a vontade da comissão, os Corleonesi ordenaram que Giuseppe Greco desce de baixa no coronel de polícia aposentado Giuseppe Russo. O amigo de Russo, Filippo Costa, também foi dado de baixa durante o ataque. Em 1978, Gaetano Badalamenti foi expulso da comissão e Michele Greco o substituiu. Tomaso Buceta explicaria mais tarde que Michele Greco era apenas uma figura decorativa. Dada sua personalidade insocia e fraca, ele não se colocaria no caminho de Riina. Em 9 de março de 1979, o político italiano Michele Reina foi executado por dois homens enquanto estava em seu carro. Um desses sicários era Giuseppe Greco. Em 25 de setembro de 1979, César e Terra Nova, um juiz e político italiano da Sicília notável por sua postura antimáfia, foi dado de baixa balas também em seu carro, junto com seu motorista, o policial Leni Mancuso, que atuava como seu guarda-costas. Giuseppe Greco também esteve entre os envolvidos nessas quedas, e no lugar de Terra Nova, entrou Roku Shinisi. Salvatore Inzerilo, um poderoso chefe da família Passo de Rigano de Palermo, era um aliado próximo de Stefano Bontadi e Gaetano Badalamenti, e parente do chefe da máfia de Nova York, o capo de capos, Carlo Gambino. No final dos anos 1970, a família Inzerilo e Stefano Bontadi formaram um grupo de mafiosos sicilianos. John Gambino servia como ponto de contato no país, bem como destino para suas remessas de heroína, que eram produzidas em laboratórios sicilianos usando base de morfina turca. No início dos anos 1980, a comissão dirigia todo o consórcio de heroína. Os homens de Leggio participavam de reuniões com Bontadi e Inzerilo, dividindo lucros e discutindo investimentos. No entanto, ambos os lados começaram a tramar para abocanhar todo o dinheiro disponível. Bontadi e Inzerilo, que consultavam secretamente Badalamenti, planejavam acabar com Riina, tomar o controle da comissão e assumir diretamente todo o controle do contrabando de heroína. Mas, Luciano Leggio soube do plano na prisão, e os sucessores de Bontadi e Inzerilo os delataram. Stefano Bontadi foi dado de baixa na noite de seu aniversário de 42 anos, em 23 de abril de 1981, enquanto voltava para casa de uma festa em sua homenagem. Quando seu alfa Romeu Vermelho parou em um semáforo, vários sicários abriram fogo, crivando seu carro de balas. Um dos equipamentos usados foi um rifle Kalashnikov de fabricação russa, de última geração. Em 11 de maio de 1981, Salvatore Inzerilo foi dado de baixa a poucos metros de seu carro à prova de balas, após desfrutar de um encontro com sua amante em um complexo de apartamentos construído pela empresa de construção que ele possuía junto com seu primo Rosário Spatola. O rifle Kalashnikov usado para dar de baixa em Inzerilo foi o mesmo usado para acabar com Bontadi, por Giuseppe Greco. Salvatore Inzerilo Jr., que jurou acabar com Riina, também foi dado de baixa. Em junho de 1981, Salvatore Contorno, que mais tarde se tornaria um delator, foi alvo de um golpe planejado por Giuseppe Greco. Enquanto Contorno dirigia em uma antiga rua de Palermo, Giuseppe Greco abriu fogo com seu infame rifle Kalashnikov ao melhor estilo sicário colombiano, da garupa de uma motocicleta. Salvatore Contorno se abaixou no banco do passageiro para proteger seu filho sem perder o controle do carro, enquanto o parabrisa se estilhaçava sobre eles. Quando a motocicleta deu a volta para outro ataque, Contorno conseguiu puxar o menino do carro, pegar o berro e se proteger na frente do veículo. Embora estivesse portando apenas com um revólver calibre .38, ele conseguiu repelir o segundo ataque, atingindo Giuseppe Greco enquanto ele avançava na motocicleta, disparando seu rifle. Porém, como estava usando um colete à prova de balas, Greco não foi atingido de forma grave, e o cúmplice de Giuseppe Greco foi identificado por Contorno como Mário Presti Filippo. Em 30 de abril de 1982, Pio La Torre, um líder do Partido Comunista Italiano, e seu motorista Rosario Di Salvo foram alvejados por uma chuva de balas perto da sede do Partido Comunista em Palermo. O carro deles ficou preso em uma rua de mão única, bloqueada pelos sicários. De salvo revidou com seu calibre .38 antes, mas não aguentou a troca e foi dado de baixa. Essa equipe de ataque incluía Giuseppe Greco e Giuseppe Lucchese. O golpe da Chiesa e Valutazione, um ataque que ocorreu em 16 de junho de 1982 no Anel Rodoviário de Palermo, foi dirigido contra o chefe da máfia, Alfio Ferlito, que estava sendo transferido de Ena para a prisão de Trapani. Ele foi dado de baixa junto com três escoltas dos Carabinieri, Salvatore Haiti, Silvano Franzollin e Luide de Barca, além de Giuseppe di Lavori, motorista de uma empresa privada que fazia o transporte de prisioneiros. Os sicários abriram fogo e estavam muito bem equipados e preparados, e anos depois se descobriria que Giuseppe Greco teve um papel principal nessas quedas. Antônino Burrafato era um policial italiano, um sargento adjunto servindo na prisão Cavaluxi em Termini e Mereze. Ele teve seu fim em 29 de junho de 1982 sob as ordens de Leoluca Bagarella, cunhado de Salvatore Riina. O grupo de execução era composto por Giuseppe Greco, Giuseppe Lucchese, Antônio Marquesi e Salvatore Cucusa. Em 3 de setembro de 1982, sob as ordens de Salvatore Riina, Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua segunda esposa, Emanuela, estavam em um carro que ela dirigia quando vários homens bem preparados em motocicletas e em um carro forçaram o veículo deles a sair da estrada, onde colidiu com um veículo estacionado. Os sicários abriram fogo e o general Dalla Chiesa foi dado de baixa junto com sua esposa e seu agente de escolta, Domênico Russo. O principal sicário foi Giuseppe Greco, e esse evento foi nomeado Golpe da Via Carine. Filippo Marquesi, uma figura de destaque na máfia siciliana e um sicário suspeito de dezenas de quedas, era o chefe da família mafiosa no bairro Corso de Emília, em Palermo. Ele e Giuseppe Greco frequentemente se juntavam nas mesmas equipes de trabalho sujo, incluindo a emboscada a Salvatore Contorno. Eles são creditados por terem desempenhado papéis principais no golpe de Natal em Bagueria, em 25 de dezembro de 1981. Junto com um esquadrão de vários homens, eles abriram fogo contra um carro no centro de Bagueria, que transportava três grandes figuras de destaque da máfia local. A chuva de bala selvagem acabou acertando um pedestre inocente e os sicários ficaram sem munição antes de completarem sua missão. Foram forçados a arrastar a única pessoa sobrevivente para dentro de seu carro e, depois de dirigirem por um tempo, terminaram de dar de baixa no sobrevivente com as próprias mãos. Mas, no entanto, em algum momento de setembro de 1982, Filippo Marquesi foi levado a um armazém por Salvatore Montalto. Lá, ele encontrou os sicários Giuseppe Greco, Giuseppe Giacomo Gambino e Salvatore Cucuza, que rapidamente o agarraram e acabaram com ele. Ele foi posteriormente dissolvido em ácido por completo, assim como muitos dos próprios alvos de Marquesi. Calogero Zucchetto era um policial italiano que lidava com a máfia e, em particular, colaborava na busca por fugitivos, que eram muitos na época. Na noite de domingo, 14 de novembro de 1982, ao sair do Calicabar na Vila Notar Bartolo, uma rua no centro de Palermo, ele foi dado de baixa com cinco balas cravadas em seu globo, disparados por dois sicários em uma motocicleta enquanto Zucchetto comia um sanduíche. Os autores desse delito foram identificados como Mário Prestifilippo e Giuseppe Greco. Em 29 de julho de 1983, uma grande explosão de um carro-bomba em Palermo acabou com Roku Shinisi, dois de seus guarda-costas, Mário Trapassi e Salvatore Bartolotta, e o porteiro do prédio, Stefano Lissacchi. Quando Shinisi saía de casa para ir ao trabalho, a bomba foi detonada por Giuseppe Greco que estava à sua espera. Antonino Nini Cassara era um policial italiano que se tornou comissário em Reggio Calabria e depois em Trapani. Em 1982, ele trabalhava nas ruas de Palermo junto com o agente Calogero Zucchetto no contexto das investigações da Cosa Nostra. Em uma dessas ocasiões, Cassara e Zucchetto reconheceram dois sicários de alto nível, Giuseppe Greco e Mário Prestifilippo, mas eles fugiram antes que pudessem ser presos. Entre as numerosas operações em que participou estava a famosa Operação Conexão Pizza, em colaboração com as forças policiais dos Estados Unidos. Em 6 de agosto de 1985, ele estava voltando para casa sendo escoltado por dois agentes, Roberto Antiochia e Nathalie Mondo, e, ao saírem do veículo, foram emboscados por um grupo de sicários. Cassara caiu no saguão de entrada nos braços de sua esposa. Antiochia foi dado de baixa em frente à porta de entrada, e Mondo sobreviveu escondendo-se debaixo do veículo. Entre os sicários, novamente estava Giuseppe Greco. No entanto, Mondo, o sobrevivente, teria um destino semelhante em 14 de janeiro de 1988, na entrada da loja de sua esposa. Durante a segunda disputa da máfia, Giuseppe Greco, considerado o subchefe da família Ciaculli, não tinha medo de se expor na linha de frente. A polícia suspeitava que ele tivesse realizado dezenas de quedas, e foi ele quem manuseou o infame Rifol Kalashnikov que abriu fogo contra contorno. Ele havia feito parte do audacioso grupo de ataque que deu de baixa no general Dala Chiesa, aparentemente pulando no teto do carro para mirar seu Kalashnikov no general, sua esposa e seu guarda-costas. Francesco Marino Manoia mais tarde explicaria a dinâmica de poder em mudança na Cosa Nostra. Ele descreveu como Riina gradualmente eliminou os sicários que se destacaram na grande treta da máfia, precisamente porque seu prestígio crescente começou a ameaçar o próprio poder de Riina. De maneira implacável, Riina destruiu seus rivais explorando divisões dentro das famílias, inimizades pessoais e ambições, fazendo com que outros realizassem seu trabalho sujo. Riina mandou eliminar Marquese por seu bom amigo e parceiro de negócios, Giuseppe Greco, apelando à ganância e ambição de Greco. Greco queria assumir o controle total da empresa de cimento que ele e Marquese possuíam em conjunto e queria evitar um possível desafio à sua própria liderança. Francesco Marino Manoia disse que Giuseppe Greco se tornou uma espécie de líder carismático que inspirava a admiração e lealdade absoluta de muitos dos jovens homens de honra. Giuseppe Greco tratava Michele Greco como um velho e relevante, deixando claro que ele detinha o verdadeiro poder. Segundo Vincenzo Sinagra, que mais tarde testemunhou sobre isso, Giuseppe Greco participou com Filippo Marquese de muitas quedas. Por um tempo, Riina acolheu Giuseppe Greco como uma estrela em ascensão e permitiu que ele exagerasse em sua arrogância, sabendo que sua vaidade tola criaria ressentimentos entre seus colegas mafiosos, o que poderia ser usado mais tarde em benefício próprio. Greco parou de comparecer às reuniões da comissão devido ao seu crescente desprezo pelos chefes da Cosa Nostra. Os homens de Giuseppe Greco começaram a se preocupar com o crescente desentendimento entre sua própria família e a comissão e compartilharam suas preocupações com Riina. Em setembro de 1985, Giuseppe Greco foi dado de baixa por dois homens de seu próprio esquadrão de sicários, Vincenzo Púxio e Giuseppe Luquezzi. Augustino Marino Manoia, irmão de Francesco Marino Manoia, estava na cena, não como membro do esquadrão, mas como testemunha involuntária da queda de seu chefe. Ele e outro soldado, Filippo La Rosa, estavam esperando no andar de baixo da casa de Greco enquanto os chefes da família conversavam no andar de cima. Quando ouviram os tiros, Marino Manoia e La Rosa correram para cima e encontraram Vincenzo Púxio e Giuseppe Luquezzi de pé sobre o corpo de Giuseppe Greco. Supostamente, Riina ordenou que Giuseppe Greco fosse dissolvido em ácido, enquanto dizia a outros mafiosos que Greco estava se escondendo nos Estados Unidos. Rumores sobre a queda de Greco surgiram em 1988, mas só foram confirmados as autoridades no ano seguinte pelo delator da máfia Francesco Marino Manoia. Posteriormente, Mário Prestifilipo, um dos cúmplices de Giuseppe Greco, foi dado de baixa enquanto acelerava pelas ruas de bagueria em 29 de setembro de 1987 em uma motocicleta. Giuseppe Greco recebeu uma sentença de prisão perpétua como parte do Maxi Processo em 1987, após ser considerado culpado de 58 quedas. Mesmo já no além, naquela época, se acredita que ele tenha cometido entre 80 a 300 quedas. Augustino Marino Manoia desapareceu em 21 de abril de 1989 e, em 11 de maio de 1989, Vincenzo Púxio foi dado de baixa na prisão. Por fim, no final, Giuseppe Greco ficou como um lembrete cauteloso dos perigos inescapáveis que acompanham a vida no submundo. Salve, família! E assim chegamos ao fim da fascinante, mas sinistra história de Giuseppe Greco, um homem que viveu e caiu pelo código da máfia, deixando um legado de loucuras e traições que ainda ressoa nas ruas de Palermo. Giuseppe Greco foi um exemplo claro de como a vida na máfia pode ser poderosa e sedutora, mas também é incrivelmente tensa e, muitas vezes, letal. Ele subiu rapidamente nas fileiras da Cosa Nostra, mas sua queda foi igualmente rápida. Se você gostou deste mergulho no submundo da máfia siciliana, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E claro, queremos saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo sobre o que mais te surpreendeu nesta história. Para mais histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos sobre as figuras mais insanas do submundo organizado. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se, a vida na clandestinidade pode parecer glamorosa, mas as consequências são sempre devastadoras. Fiquem bem e até a próxima! Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês.